Estamos de volta nesta sexta-feira primaveril e claro, sonora, como deve ser. E é com muito carinho que eu recebo este bonitão, que na nossa opinião aqui, do meu brother Cassula, e na minha opinião também, um dos maiores, melhores, se não o melhor, baterista do Brasil. Já são 30 anos de carreira musical, com inúmeros discos gravados, de turnês pelo Brasil, pelo exterior, com o paralama do sucesso. Vamos lembrar. Está aí. Ele sempre encontrou tempo, embora tenha essa agenda maluca, mas encontrou tempo para pesquisar e recontar a Segunda Guerra Mundial. Uma fascinação de família. Nós vamos deixar que ele mesmo nos conte. Vem cá, João Barone. Brother. Sou seu fã, de verdade. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Você está na sua casa. Minha, pô, para com isso. Você está na sua casa. Obrigado, João. Obrigado. Bom, eu estava comentando antes com o Cassulinha a seu respeito, quer dizer, pelo nosso gosto musical, você está no topo. Está no topo da pirâmide. O vice de vocês, meu querido diário com caneta de ouro. Humildes músicos. Bom, a sua brilhante carreira musical, todo mundo conhece, mas essa história, pouca gente sabe do seu fascínio, pela história contemporânea, que aliás é o fascínio meu também, mas eu sei que você é um grande pesquisador e conhece profundamente a Segunda Guerra Mundial. Como é que começou essa história? Bom, lá em casa, o meu pai, já falecido, ele foi para a Sinha da Febre, né? Foi para a Febre, é. E ele, enfim, naquela época era um cara reservado, não contava essa história para os filhos, né? Quando ele voltou da guerra, depois ele casou com a minha mãe, que inclusive é paulista, e aí a gente ficou sabendo depois, né, de muitos anos, que o nosso pai era um herói de guerra, aquela coisa, ele não era militar nem nada, ele era um cara assim que nem a gente que tocava violão e teve que largar o violão e pegar no fuzil, né, para ir para a guerra. Enfim, e é um perfil meio, muito parecido com todos os ex-combatentes, eles são muito reservados e preferem não falar muito sobre aquela experiência que é tão traumática, né, a guerra. Sem dúvida. Enfim, a gente cresceu lá em casa com esse ideal do nosso pai, herói de guerra, e você sabe que a gente que cresceu nos anos 60, você já era um pouco mais velho que eu, mas... Muito mais velho. Enfim, um pouco, né, mas naquela época, aqueles anos, assim, depois da guerra, tinha muita coisa, assim, referencial da Segunda Guerra e séries de TV e documentários e livros e não sei o que, até revista em quadrinho, caramba, parecia que Hollywood tinha trocado o cowboy pelo soldado americano que ganhou a guerra sozinho, né, aquela coisa meio... Os americanos tinham essa coisa de ganhamos a guerra sozinhos... E tem um... É, mas ninguém faz sucesso sozinho. Pois é. Mas tem um revival agora, tem vários canais a cabo que estão passando documentários impecáveis. O dia eu vi o dia D em vários episódios, quer dizer, picotaram tudo, porque a coisa é grande mesmo. Agora, qual foi a lembrança de guerra que mais marcou o teu velho? Bom, quando ele estava bem velhinho, pouco antes dele falecer, a gente reencontrou esse tema, porque quando eu era pequeno lá em casa, meus irmãos montavam aviãozinho, não sei o que, e viam as séries, eram comédias e dramas de guerra, não sei o que, e a gente assistia isso tudo junto em casa, era até um fator de agregação, né, todo mundo imaginava que o nosso pai era um daqueles heróis, né, e ele não falava nada, não sei o que, mas enfim, eu fui salvo pelos Beatles, né, porque eu parei de montar aviãozinho e comecei a comprar disco dos Beatles. De novo, bem-vindo ao clube. É, enfim, e aí, depois de muitos e muitos anos, eu reencontrei o tema com o meu pai, assim, e ele contou algumas coisas, assim, algumas experiências dele, assim, ele sempre falava do ponto de vista mais politicamente correto, assim, que a guerra era horrível, que eles viram muita destruição, muita gente morta, muita pessoa sofrendo, crianças, mulheres, não sei o que, e acabou que todos esses relatos dele contribuíram para essa ideia, desse papel incrível que os brasileiros personificaram na Segunda Guerra Mundial, né, porque a gente era um país de quarto mundo. Sem dúvida. A gente tentou entrar no bonde da globalização que já se falava naquela época, a gente mandou 25 mil caras para lutar na Itália, uma guerra moderna, o Brasil despreparado, os caras aprenderam ali, meio na marra, né. Os aviadores brasileiros fizeram uma página incrível, voaram mais que os americanos e chegaram lá e barbarizaram. E era uma missão muito perigosa, né, o bombardeio de pique, né, a gente era, comendo. O P-47 tinha isso, quer dizer, ele era um narigão daquele, um avião pesado. Você, para, você vir, para iniciar uma recuperação, tinha que ter braço naquela alavanca, não é como hoje, tem booster, é tudo com hidráulico, não é naquela época, era na mão mesmo. Era na mão, impressionante. O P-47, Thunderbolt. E foram assim, praticamente, enfim, já estou saltando um pouco a nossa... Não, vamos, estamos batendo papo. Mas o que o Brasil fez, ao longo daqueles nove meses em ação, foi um negócio incrível, né, porque os brasileiros aprenderam a guerra e ninguém estava preparado para a guerra, só quando você se depara com aquela realidade ali, terrível, e era uma guerra meio à moda antiga, os alemães em cima dos morros e os aliados tentando tirar eles ali de cima para chegar em Bolonha, para botar eles para correr, enfim, foi um cenário de guerra realmente de verdade, todo mundo ficou com uma certa herança desses mitos, né, dos brasileiros em combate, que a gente foi lá passear, que a guerra era brincadeira, o pessoal foi passar férias lá, enfim, isso daí, e tem muitos mitos também que fazem parte dessa história toda, que é os americanos que afundaram os navios brasileiros para forçar o Brasil a entrar na guerra. Tudo conversa, Fiat. Tudo conversa, até os aviadores brasileiros afundaram submarinos alemães aqui na costa do Brasil e tudo, enfim. Os U-Boots tiveram uma perda importante aqui na costa brasileira. Agora, você escreveu livros, gravou material extenso, inclusive, nesse período, né, e, por exemplo, o documentário, O Caminho dos Heróis, que você viajou por tantas cidades italianas, conta o que deu na sua cabeça para fazer isso. Bom, eu tive uma experiência muito bacana, assim, que a gente vai na brincadeira e, de repente, quando você vê, você já achou um monte de gente em sintonia com o tema, com o interesse e, de repente, as coisas vão num ritmo maravilhoso e as coisas abrem, as portas abrem. Eu saí daqui do Brasil em 2004 com o meu Jeep, que eu tenho um Jeep da Segunda Guerra, fui parar lá na Normandia e fiz o meu primeiro documentário, onde eu entrevistei o Pierre Klossmann, que é um aviador, que você sabe que é um ícone da aviação e tudo mais. E aí, enfim, foi mó barato esse projeto. E aí eu falei, bom, tá na hora da gente fazer o caminho que os brasileiros fizeram na Itália. Então, em 2009, a gente juntou um grupo histórico e foi para a Itália e a gente percorreu os lugares onde os brasileiros combateram lá. A gente prestou uma série de homenagens para os brasileiros, para os lugares mais icônicos da nossa passagem lá, Monte Castelo, a cidadezinha de Montese. Montese e Monte Castelo foram as duas principais. Exatamente. Enfim, tem uma série de lugares de interesse histórico ali, monumentos, em homenagem aos brasileiros, que pouco brasileiro sabe que, até hoje na Itália, eles têm essa lembrança sentimental dos brasileiros, porque eles libertaram aqueles lugarzinhos, aquelas cidadezinhas, botaram os alemães para correr. E aí, o brasileiro escreveu uma outra página ali, na hora que a guerra chegou ali, os americanos estavam correndo, os indígenas estavam lá no outro lado. E, de alguma forma, tinha uma determinação deles não fazerem muita interface com a população. Mas, quando chegou o brasileiro, isso não valeu, né? Não, não partiu. Imagina o italiano e brasileiro. O idioma, né? O idioma era muito parecido. Então, tem relatos até de pracinho. Chegaram lá, encontraram parentes que moravam em São Paulo, e o caramba, foi um negócio incrível, né? E aí, teve um lado humanitário muito bonito, assim, porque os italianos contam assim, os ingleses, quando eles tinham que levantar acampamento, eles cavavam um buraco, jogavam tudo ali, comida, remédio, cobertor, tacavam fogo e enterravam. Não davam nada para a população sofrida, que não tinha nem o que comer. Os americanos davam os restos para a população. Quando chegou a vez do brasileiro, ele dividia a comida dele com a população, a criançada. Eles promoveram refeições para a população nas praças. Então, tinha um mingau, tinha panelas e painelas de mingau que eles davam para a população. E mingau, em algumas localidades da Itália, até hoje, é um sinônimo de coisa boa, mingau. Imagina você, até o português gerou esse tipo de herança lá para os italianos. Então, é uma história muito bacana, assim, além da gente ter a bravura de ter que encarar uma guerra de verdade, porque os alemães estavam lá, estavam lutando, era uma guerra de verdade. A gente ainda escreveu uma página muito bacana, humanitária, com a população da Itália, que eles lembram até hoje. Agora, aquele seu encontro em Parma, que você esteve lá em Parma, né? Não sei se a gente tem imagem dessa tua passagem lá por Parma, porque a Segunda Guerra, quando nós, brasileiros, passamos a fazer parte dela, a coisa não foi só... Porque fala-se muito em Monte Castelo, que é a principal, mas eu sei que você encontrou ex-combatentes lá, é verdade essa história? Sim, sim. Ano passado, foram 70 anos do final da guerra, que é uma data a se comemorar, realmente, final da guerra, né? Quer dizer, a gente aproveitou e voltou para a Itália e cobriu uma série de cerimônias novamente, nesses lugares, onde... Pô, 2015! Fazia muito tempo, assim, que o pessoal não levava ex-combatentes, nonagenários, né? Para, enfim, participar dessas cerimônias na Itália. Então, a gente acompanhou alguns dos ex-combatentes brasileiros que foram lá e foi um negócio incrível, assim, foi uma emoção do início ao fim. Eu imagino! Ainda mais você, com o teu velho, que foi... Olha que bacana isso aí! É, e de alguma forma, né? Mexeu muito mesmo, porque você andando naqueles lugares onde o meu velho deve ter andado, que ele, enfim, estava lá, lutou e tudo mais, realmente é muito emocionante. E aí, pô, Rony, essa história toda só tem um legado, né? É que todo mundo que participou de uma guerra tenta passar essa lição de que é uma coisa horrível e que a gente tem que manter essas lembranças para poder não repetir de novo essas coisas que aconteceram. Então, toda a lembrança da Segunda Guerra Mundial, até em honra aos caras que deram sacrifício de vidas e de um pedaço da sua juventude lá. O João Silveira, grande cronista, escritor, falava que ele foi para a guerra com 20 anos e voltou com 40. Ele passou lá oito meses lá, né? Fazendo cobertura, né? Um dos jornalistas que cobriu, né? O Brasil em luta. Enfim, no fundo, todo bom filme de guerra tem uma mensagem antibelicista, né? Todo filme, sem exceção. Enfim, todo bom filme de guerra, principalmente, né? Claro, claro. Então, basicamente isso que a gente tentou fazer aí é manter um pouco viva a lembrança desses caras, né? Como Moreira Lima, que ainda está aí nesse meu primeiro documentário. O cara era uma pessoa, uma grandeza de alma incrível, né? Engraçado. Você lançou também um documentário, um brasileiro no dia D, que vai retratar a história de um aviador, que todo mundo diz que ele era brasileiro, mas ele era nascido na França. Quem era ele? Não, na verdade, ele nasceu no Brasil. Ele nasceu em Curitiba. Pierre Closserman, ele virou o maior águia da aviação francesa, né? E ele escreveu um livro que você deve ter lido muito, que é o Grande Circo, né? O Grande Circo que eu já li umas oito vezes. É, pois é. Sim, olha, sem querer exagerar, tinha uma coleção que eu me lembro, nem existe mais, coleção Terra Marear, era só sobre Segunda Guerra e sobre a aviação da Segunda Guerra. E tem o livro do Closserman aqui? É, o Deus do céu. É incrível, né? O Grande Circo. Exatamente, ele é um cara que tinha uma... Olha ele aí, de bonezinho, Moreira Lima ali também. Moreira Lima também. E, enfim, foi incrível. A gente foi encontrar com ele lá em Perpinhão, onde ele morava, na fronteira com a Espanha. E ele fez a última entrevista dele, né? E foi incrível, a família ficou muito feliz, porque deu uma sobrevida pra ele. Incrível. A gente foi lá e o pessoal do Centro Tapua... Ele tá inteiro ali. Olha ele aí. Tá inteiro ele, ó. É. O pessoal do Centro Tapua deu a ordem de Santos Dumont pra ele, né? Que era a única condecoração brasileira que ainda não tinha. Então, eles foram lá, você tem, merecido. Isso aí tu me deu. Enfim, e aí fizemos uma homenagem pra ele lá, né? Em Loco mesmo. Ai, que coisa. Foi muito bacana. E um cara desse? Se eu vejo um cara desse, eu não sei, não conseguiria nem falar. Esse é mega ídolo meu. É incrível. Ele tinha 33 vitórias, né? É, 33 vitórias. E é um cara que... Ele nasceu no Brasil, aprendeu a voar no Rio de Janeiro, nos anos 30. Foi parar nos Estados Unidos pra complementar lá os estudos de pilotagem dele. E foi pra Inglaterra, lá onde ele voou nas esquadrilhas da RAF, né? Isso. E ele voou no dia D. É por isso que ele virou o brasileiro no dia D, né? Por isso que ele virou aí o grande gancho aí do documentário. Porque ele contou essa história do dia que ele voou, né? Já era o final do dia, no 6 de junho. E você sabe a história linda dele, que ele foi escalado pra ser o primeiro aviador a pousar no território francês libertado ali, né? Poucos dias depois das ações, ele pousou. Ele, um amigo dele, o outro piloto lá, que era um inglês, ele foi o cara escolhido pra pousar no território francês libertado, né? Foi incrível isso. Lindo, lindo. Bom, foram 25 mil brasileiros pro combate. Por que que a Segunda Guerra é tão desconhecida pra nós brasileiros, pros próprios brasileiros? Isso me incomoda. Exatamente. Mas você vai concordar comigo. Acho que a gente, às vezes no Brasil a gente vai, é meio aquela coisa de ir com... Maria vai com as outras, né? Então alguém inventa uma história e todo mundo vai e ninguém comprova aquilo e vira uma verdade, né? Eu acho que a gente viveu um pouco uma certa ressaca daquela coisa dos governos militares e tudo mais. E de alguma forma, durante o regime militar, qualquer coisa que fosse muito referente a esse lado da nossa realidade brasileira era muito... Patrulhado. Logo depois também do regime militar, quando voltou a democracia e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que a gente viveu um pouco um certo repúdio até pelo momento mundial, Aquela coisa do paz e amor e tudo mais, né? Tem umas histórias muito incríveis que ajudam a explicar o que é o Brasil de hoje, né? É só você voltar aqui. Você pode voltar quando você quiser. Pode voltar com o Paralamas. Mostra a capa do último trabalho. Olha que beleza ali, ó. Paralamas. Exatamente. Esse é o nosso último DVD do show da torneia de 30 anos, que ficou muito bacana e tá aí. Daqui a pouco a gente tá com um disco novo e a gente volta aqui, cara. Sério mesmo. Não fala isso pra mim que eu vou cobrar todo dia. Mas vamos, vamos sim. Obrigado, João. Olha, eu tô muito, muito honrado e feliz com a presença do João Barone, de quem eu sou fã, declarado, já falei isso inicialmente, e autor dos livros 1942, O Brasil e a sua guerra quase desconhecida e A Minha Segunda Guerra. Obrigado, querido. Rony, sério mesmo, a gente tava falando agora no backstage, cara, a gente é teu fã e a gente vai voltar aí pra fazer uma presa com os Paralamas mesmo, te garanto. Você quer o single do, do, ô meu Deus do céu, do, o primeiro single que você gravou na vida? Sim, o Vital Somor. Vital Somor, que eu tenho. E até pro Caçurinha tocar. Demais. Eu tenho o single. Tenho tudo. Maravilha, cara. Se faltar lá, você me liga que eu tenho todos. A gente só não tem os teus vinistas, são muito raros. Relançaram agora aí. Pô, demais. Obrigado, querido. Obrigado, Rony. Ó, maravilha. Obrigado, irmão. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Rony.